Até onde vai a precisão de um piloto de Fórmula 1? Quando um piloto está buscando o seu limite, cada milésimo de segundo conta. E em circuito de rua, podemos ter uma real noção da precisão com que cada piloto passa próximo às barreiras de proteção. Um centímetro mais próximo do lado de dentro de uma curva, significa mais pista na saída, possibilitando mais velocidade e, consequentemente, alguns milésimos a menos no tempo de volta. Claro, às vezes dá errado, mas você já se perguntou quantas vezes ele acertou até cometer um único erro? Um dos pilotos mais precisos da história era Ayrton Senna. O ex-engenheiro da Toliman, Pat Simons, conta que Ayrton Senna, em seu primeiro ano de Fórmula 1, em 1984, tocou o muro durante a corrida de Dallas. E quando Senna chega ao boxing conformado, ele diz para o seu engenheiro que a única explicação para ele ter errado é que o muro de concreto havia se movido. O engenheiro achou graça e achou que era mais uma desculpa qualquer. Ayrton Senna insistiu e o levou para conferir o muro de perto. E sim, o muro havia se movido devido à batida de outro piloto, e Senna estava certo. O nível de concentração de um piloto dentro de um Fórmula 1 é tão absurdo que faz com que Sebastian Vettel, em 2019, em Singapura, não pisque uma vez sequer nessa volta inteira gravada. Um bom tempo de reação de uma pessoa normal é de 220 milésimos de segundo. A reação média de um piloto de Fórmula 1 é metade desse tempo. Nessa largada de Miami, Gasly demorou apenas 110 milésimos para reagir ao semáforo. A mesma coisa com Alonso em Baku, que levou apenas 120 milésimos. Repare nessa câmera on-board de Fernando Alonso no GP da Austrália. São três voltas diferentes, mas os movimentos do volante parecem ser sincronizados, e ele passa exatamente no mesmo lugar nas três voltas. Neste gráfico, temos todos os pontos de freada de Max Verstappen nas últimas nove voltas do GP de Miami da última curva. Mesmo depois de 48 voltas já completadas, a diferença entre o ponto de freada mais antecipado com o ponto de freada mais tarde é de apenas 29 metros. E no momento da freada, ele está a 320 km por hora. O carro percorre essa distância a apenas 330 milésimos de segundo. E quem conta o exemplo brilhante da precisão de Ayrton Senna é o jornalista Alex Rufo. Ele narra que em 89 ele foi contratado no GP de Mônico para fotografar a Senna na clássica foto da segunda perna da piscina, onde Senna passava em cima da zebra com a roda levantada e com a cabeça de lado. E ao receber o filme de 36 poses na época, ele reparou que as fotos se repetiam a partir da sexta volta. Pensou que se repetiam por algum defeito. Mas quando ele se aproximou com uma lupa, apesar de Ayrton Senna estar na mesma posição em todas as voltas, ele percebeu que os torcedores atrás mudavam. Senna passava exatamente no mesmo ponto, milimetricamente em todas as voltas. Este é o nível de precisão de um piloto de Fórmula 1.